Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu me coloco diante da sua maravilhosa presença e nesse momento Senhor eu te agradeço por estar aqui nesse monte, te agradeço por esta pessoa meu Deus que se encontra aqui nesse canal, meu Deus te agradeço por todos os inscritos desse canal e eu peço nesse momento meu Pai que o Senhor venha visitar meu Deus a cada um nesse momento Pai curando meu Deus, eu te peço meu Deus, em nome do Senhor Jesus meu Deus toca nesta pessoa meu Deus arranca meu Deus a dor, arranca meu Deus a depressão, arranca o espírito do ódio o espírito da contenda, o espírito da idolatria, o espírito do vício, eu te peço nesse momento meu Deus visita este casal, meu Deus restaura esse casamento, meu Deus restaura Senhor essa família meu Deus, meu Deus te foi feito mal nesta casa Pai que seja repreendido em nome do Senhor Jesus meu Pai que venha cair por terra todo mal Pai da vida desta pessoa meu Deus eu peço a ti Pai em nome do Senhor Jesus meu Pai opera Senhor um milagre na sua vida financeira opera um milagre meu Deus na vida conjugal, opera um milagre na família meu Deus eu te peço Pai em nome do Senhor Jesus eu te agradeço em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo que Deus abençoe, se inscreva nesse canal e até o próximo vídeo se assim o nosso Senhor Jesus permitir